Fala galera, beleza? Estava eu outro dia sentado no sofá, nem lembro o que eu estava assistindo na TV, mas de repente eu pensei Cara, se um dia a Apple fizer um console, a coisa vai ficar feia para a Microsoft e para a Sony Dando uma olhada na internet depois, eu acabei vendo que todo ano alguém lançava um boato de que a Apple estaria lançando um console E os caras faziam isso bem feito, até propaganda como se fosse a própria Apple O que poucas pessoas sabem é que a Apple já lançou um console Ah, fala sério O problema é que fizeram isso na época errada e muito mal feito Que história é essa, cara? A Apple de 1995, sem o Steve Jobs, fabricava de tudo Desde assistentes pessoais, até impressoras, computadoras, né, que ela sempre fez A linha de produtos deles era uma zona, para falar a verdade Não é à toa que eles estavam quebrando a empresa e precisaram chamar o Jobs de volta Eles desenvolveram um console, mas eles não tiveram a intenção de fabricar o console Em vez disso, eles resolveram licenciar a tecnologia para outras empresas que tivessem interesse em produzir o aparelho Lembra da Bandai que fazia os bonecos do Power Ranger, os jogos do Power Ranger? Pois é, a Bandai resolveu produzir o console com a tecnologia da Apple O Apple Bandai Pippin Cara, até o nome do console era ruim, cara Ele foi um console desenvolvido pela Apple, mas produzido pela Bandai E foi simplesmente um grande fracasso Por que foi um grande fracasso? Porque teve poucos jogos fabricados E as poucas unidades do console que também foram fabricadas Muitas vieram com defesa de fábrica Agora, saca só esse controle Tem esse formato meio estranho Esses botões na posição nada confortável E pra completar tem um mouse maluco Tem um mouse dentro do... no meio do controle? Um mouse de trackball, cara, dentro do controle Queriam colocar essa porcaria pra competir com o Nintendo 64, Playstation e o Sega Saturn É claro que não ia dar certo Além disso, a maioria dos jogos era desenvolvida pela própria Bandai Nenhum estúdio de peso que ia se participar dessa maluquice E tem mais um detalhe que fechou a tampa do caixão pra esse Pippin A campanha de marketing durou apenas 6 meses, cara Parece que eles desistiram antes de começar Saca só o nível dos jogos que saíram pro Pippin A campanha de marketing durou apenas 5 meses, cara E aí E aí Foram lançados cerca de 80 jogos no Japão e 18 na América. Um console com 18 jogos, esses pequenos detalhes fizeram do Pip um fracasso e foram fabricados apenas 100 mil unidades do console, os números oficiais estimam-se que foram vendidos 42 mil unidades e impressionante, esse console se tornou uma peça rara em qualquer coleção, podendo chegar a custar hoje 3 mil dólares. Claro, 100 mil unidades, 100 mil colecionadores, é fácil de preencher, e sem contar os que não funcionam desses 100 mil. Tá bom galera, deixando isso de lado, isso hoje faz parte da história do mundo dos games. É claro que se a Apple lançasse um console hoje, seria algo muito louco, muito bom e também muito caro, como eles sempre têm feito. Com a evolução do sistema operacional da Apple, ou iOS pra tablet, pra iPhone, não teria dúvida de que a Apple seria apoiada pela maioria das desenvolvedoras de games hoje se resolvesse lançar um console. Inclusive a própria SEGA anunciou esse ano estar abandonando a produção de jogos pra consoles e vai focar no mercado de tablet e celular. E o melhor sistema, querendo ou não, é o da Apple. Não quero nem levantar mais boatos aqui, mas será que a SEGA e a Apple não estariam testando uma nova plataforma de jogos pra SEGA abandonar os consoles dessa forma? Então é isso galera. Espero que tenham gostado desse vídeo aí, apesar de curto. Deixa o seu like aí embaixo. E como você acha que seria um console da Apple lançado hoje? Responda aí nos comentários. Até o próximo vídeo. E aí